Crescem os grupos paramilitares que disputam território e negócios criminosos com tráfico. São as milícias cariocas. Essa semana, nossa equipe acompanhou uma das maiores ações da polícia para combater os grupos. Uma mega operação. 360 policiais, 88 delegados, espalhados pela Zona Oeste e pela Baixada Fluminense do Rio. O alvo, policiais, ex-integrantes das Forças Armadas, pessoas que servem à milícia. Os agentes fazem buscas em prédios, apreendem fardas, botas, carros, celulares, computadores e muitos documentos. 20 pessoas são presas. Esta foi a terceira fase da operação que começou em maio. Um dos principais procurados é Ricardo Coelho da Silva, de 24 anos. Ele é um marginal muito sangue frio, mata as pessoas com diversos tiros de grosso calibre. E, sem dúvida, ele vai ser preso a qualquer momento. A polícia não vai descansar enquanto não prender esse bandido. Outra prioridade da polícia é prender Tony Ângelo Aguiar, o ex-PM acusado de liderar o grupo chamado Liga da Justiça. A gente trata todos eles de forma igualitária. É óbvio que na estrutura da milícia, um ou outro acaba tendo um pouco mais de importância. Os principais já foram presos. Esse talvez seja o único remanescente desse primeiro escalão. Mas é certo que em pouco tempo a gente vai conseguir prender. A milícia é um fenômeno recente. Surgiu nos anos 90. É formada por policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários, homens das forças armadas e envolvem até políticos. Eu divido milícia em três fases. Uma fase romântica, a primeira. Quando o policial, ele é morador daquela área, está cansado daquele domínio de bandidos. Ele acaba dando uma de xerife da área, toma a área, expulsa o bandido e aí a população fica em paz. Posteriormente, já que ele pacificou a região, ele passa a ter naquela área o primeiro ganho, que é o ganho econômico. E esse ganho econômico é quando ele começa a ser dono da van, do gás, cobrar por serviços que não lhe pertencem. Mas que como ele é o xerife daquela região, ele acaba passando a ter também esse domínio econômico. E mais modernamente, já que eu dormi nessa região, ele passou para a terceira fase, que foi a fase política. Ele não vai admitir a força do Estado e vai enfrentar o Estado. As ameaças e as mortes são usadas para demonstrar poder. Ele mata com a cara limpa, ele quer mostrar aquele poder, quer fazer aquele terror para que a comunidade tenha medo e aí pague pelos serviços que não pertencem a ele. Olhando assim, não dá para imaginar que um lugar como este seja violento. Ao contrário das comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, aqui é possível entrar e andar tranquilamente. Isto não significa que cada passo não seja vigiado de perto. Quem tenta resistir ou burlar as regras estabelecidas pelo poder paralelo, recebe castigos rigorosos. Desobediência, que muitas vezes é paga com a própria vida. Quando ninguém morre, ficam os traumas, como aconteceu ano passado. Uma equipe do jornal O Dia foi sequestrada e torturada pelos milicianos. Eles faziam uma matéria investigativa. Depois de sete horas de terror psicológico e agressões, eles foram libertados. A polícia prendeu oito acusados de participação no crime. As primeiras prisões de suspeitos de integrar grupos paramilitares começaram a partir de 2006. De lá para cá, houve um aumento significativo no número de prisões. Segundo o chefe da Polícia Civil, uma das principais dificuldades é o fato de que ser miliciano ainda não é considerado um crime no Brasil. Um grande recurso que a gente precisa e a gente espera que o Congresso Nacional faça é transformar realmente milícia em um crime específico. E aí vai melhorar muito nossa forma de atuação. De acordo com a polícia, o faturamento da Liga da Justiça, a principal milícia carioca, era de dois milhões de reais por mês só com transporte alternativo. Agora, com o enfraquecimento da quadrilha, um outro grupo assumiu a cobrança das taxas. Segundo as investigações, o líder é Francisco César de Oliveira, conhecido como Chico Bala, um ex-policial militar. Segundo o levantamento feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, apenas 3% das comunidades cariocas são consideradas neutras. Estão livres do domínio de traficantes e de milicianos. O estudo revela também um outro dado alarmante. Os paramilitares já controlam mais regiões que a maior facção criminosa ligada ao tráfico aqui no Rio. O levantamento foi feito entre 2005 e 2008 pelo Núcleo de Pesquisa das Violências, em 965 comunidades. Veja o crescimento no mapa. Em 2005, as milícias controlavam 11,2% delas e a maior facção criminosa do tráfico ocupava mais da metade. Já em 2008, enquanto os traficantes perdiam terreno, os milicianos já controlavam 41,5%. No último período, ano de 2008, a gente avaliou que ela está indo também em direção à Zona Norte, que é onde tem o maior número de favelas, maior área de favelas. Essas áreas na Zona Norte são áreas próximas aos aeroportos, aos portos, por onde tem a entrada das armas. Para a antropóloga Alba Zaluar, coordenadora do estudo sobre a expansão das milícias, além de impedir os negócios ilegais dos milicianos, é preciso aumentar a credibilidade da polícia. Se algo for feito para impedir esse avanço, nós não teremos os conflitos armados, que é de se esperar, claro, porque os domínios não são trocados pacificamente. Há de se esperar também que com o avanço das milícias, de um lado, com a mudança da política de segurança do Estado, que pretende retomar territórios dominados hoje por traficantes, que haja mais guerra, haja mais confronto armado entre os comandos adversários.